Este Salmo é um poderoso hino, um cântico que exalta a eternidade divina e a limitação humana. Porque Deus é eterno, é o nosso refúgio, o nosso protetor, aquele que sacia as nossas mais caras expectativas. Provavelmente a maior lição deste Salmo é a seguinte. A vida é curta, o nosso tempo é limitado, por isso precisamos aprender a viver de maneira sábia, não como quem quer desperdiçar seus anos de vida, mas como quem quer viver para agradar a Deus. Isso é possível pela graça do Pai Celestial, que se confirma a todos nós a cada nova manhã. Que neste dia você desfrute da bênção, do cuidado, da proteção de Deus. E que pela sua graça, hoje, você obtenha vitórias importantes para a sua vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL